Aquela camerazinha porque no vídeo de hoje você vai ver, tamo junto naquele espetáculo. E o jogador brozinho tropa que aprontou pra cima do Ronald e ele ficou pistola e deu rage. E o complexo que não aguentou e respondeu ao meme de uma vez por todas, vamos ver agora o que ele falou. E a Laude que soltou spoiler mais uma vez, possivelmente uma nova contratação está por vir. E o Kaique tropa que desabafou, isso mesmo. E tivemos farpas, Hudson vs. Dantes, essa aqui é muito boa. Lois vs. tropa, presencial vai ser cancelado? Já já você vai entender isso daí. E o Sims que por sua vez mudou o recado pra quem cai na sua calma, isso mesmo. Pois é minha tropa, vídeos assinçando, já deixou o like? Tem certeza? Deixa o like aí né, fortalece. Bora começar. Quer comprar diamantes? Acesse agora Rei dos Coins, link na descrição. E o Akazei tropa que respondeu as farpas de o Zará que ele disse. Fui ver agora, aleatório esse tal de Zerok. Não sei o que, vou nem farpar tropa, nem sei quem é. Foco no meu tropa, pessoas aleatórias falando merda tem várias. Devia estar querendo aparecer no rádio. Ficado bem rápido aqui, hoje a gente vai ter o nosso convidado que é o Rashi, meu parceiro. Vamos tirar a dúvida aí, de onde surgiu esses 23%, a história do Siena, como é que ele é plano no Los Grandes. Tudo isso na buia às 19h. Conto com você, viu? E o baiano aí do LoL cogitou montar um time de Free Fire futuramente. O Free Fire é imoral. Algum dia, quem sabe, eu lance um time de Free Fire mais pra frente. E o Serol, tem algum vínculo ainda com a KOF? Eles ainda atrapam. O Serol não é mais responsável pela KOF, tropa? A partir do momento que um cara começa a ter contato com uma organização profissional da LBFF, não pode ter mais vínculo nenhum com o outro, tá ligado? Mas eu tenho certeza que o Serol... Eita, a mulher quase morreu. Mas eu tenho certeza que o Serol fez as paradas direitinho lá, tá ligado, tropa? Deve ter colocado com o irmão dele, com alguém lá. Nossa, que lança pega. Deve ter mais saído da KOF, mas a KOF nunca vai sair de nós não, né, tropa? Tá ligado? Nossa, ei! Como se sente sabendo que você é um dos melhores suportes do competitivo atualmente? Ah, mano, o bagulho é gratificante, né, mano? Nunca fui suporte, vim pra atrapa como suporte e sou um dos melhores. O bagulho é outra parada, né? E o Mestre K9 falou sobre o fluxo. É meio óbvio. Porque quando vai mal, tem que trabalhar triplicado pra saber porque foi mal e fazer ficar bem. E o Peusado aí disse que, em média, quanto é que um jogador da LBFF recebe. E falar em LBFF, olha aí a tabela da Série C, com destaques para as equipes da New X Games, Los Grandes e Nitrox Sports. Eita, tropinha! E o tetezito que tuitou, vocês queriam presenciar o contorcido aí no estádio? Pois é, agosto teremos. E teve uma disputa aí pelo analista da Lois. Olha aí o que o sapo diz. Bem interessante. Eu não segui, eu não segui, eu vejo, eu vejo. Mas tava disparado lá, ele falou assim, nem o Valder tira nosso título mais. Olha, por exemplo, o Valder, por exemplo. Ah, é que tem coisa que eu não posso, tem coisa que vocês nunca mais saberem, tá ligado? E eu vou sempre ser recheado e... Mas eu nunca vou poder falar, tá ligado? Vocês tem analistas aí? É, bons. Sobrando com o Jota? Tem, o LP. Foi contratado, o LP. E o LP, uma semana antes, eu cheguei no Marcos e falei assim, arruma um contato pra ele, senão outra organização vai querer chegar. E se é spoiler que você quer, olha aí o que o PlayHard tweetou. E logo em seguida, a Laude postou essa foto. E bastava clarear ela pra você encontrar Drácula. E aí, será um novo jogador? Um novo player? Enfim. A Laude aí deu vários spoilers sobre o CS, né? Nos dias anteriores. Então pode ser algo relacionado ao CS. E o Luca que estava jogando na conta do Tour, bem estranho. Rapazadinha, Abra tá na live aí, ó. Jogando um diáriozinho. Vem que vem, é nóis. Rasta a paciência. E já falando de mercado da bala, o Stark saiu da BD? Não tá mais na BD. E tudo indica que o Capitão Marulho está com a equipe do Flamengo. E o Porcão mandou a brava sobre a posição do Misterioso, o suporte. E por falar em Misterioso, a line da Gordia aí está recheada. E a line-up da Mansão Rei foi anunciada. E tá lá a Laura, ex-SS. E o Misterioso que a gente mostrou no vídeo de ontem é o MT-7. Que é da Line Kids. E o Ousado. Que postou uma foto com o Misterioso ali, Bruno. O 7, né? Dá pra ver o N. E o Zenac disse que tá voltando. Quando o Ousado comentou meu CPT. Temos aí nova influenciadora na VivoCade. Olha só. É a Baianinha que saiu da God Sports. Como também temos nova torcida organizada do Corinthians no Free Fire. Acessa lá o app para mais detalhes. O Hudson falou sobre a Sense. Falar o DPI, mano. Presta atenção. Mano, não é o DPI. Às vezes a resolução tudo muda, velho. Igual um dia eu tava tentando pegar a Sense do 2-9. Eu falei, ué, 2-9. Se eu uso isso aqui, dois pontos alguma coisa. Mas a resolução dele era outra. A minha, mano. Eu nem mexi o mouse. O moleque dava 30, 360, tá ligado? Mas é por causa da resolução, pô. Então não tem como falar, troca. Tem que mostrar tudo. A resolução, tem que mostrar DPI. DPI do jogo. DPI do jogo. Sense me dá tudo. Tudo, né? Só DPI, não. É. Se ele usa root. Tem que ter que separar tudo, mano. Ah, eu daí. E não vamos falar de Sense. Vamos falar de Cincy agora. Pois o menino tá insano, minha troca. Perfeita. Quando vamos namorar, hein? Então ela respondeu. Esperando você pedir. Um da dupla está tentando namorar. O outro também está. Voltar a namorar com alguém, troca. Namorar com a primeira pessoa que aparecer na minha frente. Já pensou, tropinha Manel e THG de volta? Novo time. Em breve, tropa. Em breve o pai vai estar voltando a jogar aqueles campezinhos. TR7 salvou a... E passando pra lembrar você pra deixar o like, tropa. Dá muito trabalho. Vídeo todo dia. Por favor, não custa nada. Apenas deixa o like. É sério que tu não foi deixar o like? Pô, vai lá. Tô esperando, hein? O que é que vai fazer com o cara cair na nossa cal, ó? Tá vendo? O que é que vai fazer com o cara cair na... Nossa cal, seus vagabos! Não cai aqui não, seus otários. Tá parecendo os caras no campo, pessoal. Puta que cheio, né, cara? Vem aí. Tô sem respeito mesmo, né, mano? Tô sem respeito mesmo. E essa é boa, minha tropa. O Prozinha atrasou o campo. E olha só o que aconteceu. Vai começar, viado. Calma aí, mano. Deixa eu só botar aqui o emote lá. Ah, mano, tem um cara aí trolando, mano. Quem, viado? Comi. Trozinho. Fala é nada, mano. Foda, é foda, mano. É foda, é foda. Pode ficar de um pote, viado. Ah, mano, o cara deu o Goku Boteco no time, viado. Fiquei só lindo, meu time. Tal de vilão. O cara aí dos campos ele não entrar, mano. Tá de sacanagem, porra. Ô, Ronald. Fala, tropinha. O cara ainda quer falar com nós. Mutei, mutei. E aí, mano? Passa só três, tá, mano? Ué, campeonato, vilão. Porque você entrou no nosso time, cara. Para de trolar. Caralho, vilão. É foda, hein, viada. Aí é foda, hein, viada. Relaxa, vai jogar muito. É foda, hein, vilão. Vai jogar muito. Vai jogar com a line, né, cara? Tá falando o que, Ronald? Prozinha nem tá aí. Tá, mas vem. Olha o nome do cara, cara. Viada, viada. É o nome da sua história, viada. Ai, ai. O prozinho entrou, viada? O prozinho entrou, viada? Entrou em outro squad. Mas, mano, ele deveria estar aqui antes, né? É o prozinho, viada. Certeza. Esse doente. Dete, 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 um. Vai, vai, avancei, avancei. Vai junto, vilão. Vai junto, vai junto. Vai junto. Joguei pela negativa. Bora, chega. Estou subindo, espera eu subir, espera eu subir. 3, capinho, derrubei. Cheguei quebrando. Caiu outro, caiu outro. O prozinho, não, outro cara aqui. Tá do lado de fora, tá do lado de fora. Matei, 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 matei. O prozinho, acho que é do outro lado. Jó, 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 o prozinho tá lá, viado. Ah, mano. Taquei. Tem um cara aí, tem um cara aí, Runo. Olha aí, rushando, rushando, rushando. Nossa, massa. Bota mais um, bota mais um, bota mais um, bota mais um. Bota mais um, bota mais um. Vai tomar um, bota mais um, bota mais um, bota mais um. Eu cortei. Mano, que mulher que... Ele sabia que era gente... Meu Deus, cara, retardado. Com nós ainda quer trollar, filho do... Chega atrasado no bagulho. Chega atrasado no bagulho. Se nós não passar, ele vai vir. Não entra com o time, ainda mata o time. O jogo ainda fecha ainda, mano. Vai pulando ainda esse doente. Que tipo de doença, você tem até em chat. Nós ia ganhar, rushando, safe. Lógico que a gente ia... Repórter ele, velho. Repórter ele, moral. Repórter ele, repórter, repórter, repórter. Faz tempo. Comportamento tóxico. Ó. E o filho da mãe não morre, mano. Ele tá fugindo do mapa inteiro. Tá fruso, né, filho? Vem comer. O menino roubou todos os gelos. Já deve ter pego 10 só dele. Não tá com 20 gel não, menino. Ganharam, ganharam, mano. Tem como não, os cara. Os caras nem conseguem dar, viagem. Os caras nem conseguem dar, viagem. Os caras nem conseguem dar, viagem. E o Hudson, no entanto, é que trocaram as carícias, vai de amor. Puxa. É, 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 é. É, é, é. Ah, é, é. Não, porra, não, filленo. Não! No femmes. Hum... Cabe jogar ainda, Fibário? É, monta seu time que é 1x1 valendo quanto? Fala a boca, Uti! Vocês vão morrer aqui, cara! Valendo quanto, x1? 10 mil, Uti! No presencial, eu quero só que o senhor... Não, presencial, senão eu não vou tentar trocar. Agora eu tô fazendo dois lados pra entrar... Não, fazer dois lados pra entrar na sua mente, o Dante. Você vai ficar todo piadinho. Tá achando que aqui é a laudio? Que melhor que ele, Uti. É, porque nós chegamos... Ô meu Deus do céu, mano. Porque você não vai jogar, você vai nem clicar, tem que manter o monitor desligado mesmo. Não precisa nem falar que é a zoeira dos caras, né? Mas se prepara que agora vem a parte boa. E o sapo reagindo ao meu vídeo disse isso. Tropa versus Lois. Não vai acontecer? Olha aí. Esse cara tá tão falador, tão falador. Vou dar ideia do meu irmão mesmo. Vou jogar 4x4? Jogar direto com a Pen. Jogar com a Pen, né? Aí sim, jogou com a Pen. Deu certo. Aí pensa em jogar com a Tropa. Jogadores adoram. Aí vemos o Trend. Essa é a boa agora. Tem pra ele, tá meio sozinho, meio abandonado. Não, não tô falando de pack não. Não tô falando de pack não. Tô doido, tô falando de tropa. Tem ideia aí. Aí vemos o Tima. Segura ali só SKS. Tô falando com os cara. Fapa, 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 fapa. Ele não tá fazendo nada, pô, tá ligado? Tá ligado? E aí. E como vai ficar a tropa pro Kaique versus Complex no presencial? Já pensou? Um x1? Vou botar o x1 lá do bagulho lá. Vê. Pode ser que não bote um x1 Kaique Complexo. Vai ficar aula. Aí vai ficar aula. Vai não, mano. Oi? Botar x1 lá no dia Kaique Complexo. Tem que ser, pô. Eu já jogo x1. Todos os x1 que tenho jogo, velho. Tem que ser Kaique Complexo. Se Kaique perder, já era. Mas se ele ganhar também. Tem que ser. Até não, tropa. Tem que ser, pô. Kaique Complexo, x1 viado. Imagina o Kaique no presencial. Deitei Complexo. Meu deuda. Caralho, acho que... O presencial vai dar uma raspada, fiado. A pé é essa. Mano, ele tava complexo lá no vidro. Vou lá na cabana dele. Deitei Complexo. E será que já tem data, tropa versus luz? Olha aí o que o Luca diz. Já corre, já vai em mim, já dando tiro. Não, não tem data marcada não, pô. Mas x1, não tem que ser esse. Complexo Arruchando e Kaique de Yauke. Porra, vai ser mal doideira. É diferente também jogar fora de casa. Eu nunca tinha jogado, tá ligado? Sempre joguei em casa, querendo na presencial uma parada. Oxi. Fora de casa, tropa. Foi dentro da arena da Laude da Cruz. Como que foi fora de casa, mano? Nossa, que jogou fora de casa. Galera. Vem aqui na Cinta Seca e deixar a camisa aqui pra lavar. Tá fedendo pra cacete, pra porra. Opa. Vamos ver aqui o pessoal. Pera aí. Querida, tudo bem? Ó, preciso deixar essa camisa aqui pra lavar. Tá fedendo que só dor sabe. Tá bom? Pode ser pra sábado? Pode ser pra sábado. Pode. Aí você deixa no nome de Deitei Complexo. Tem telefone aqui? Telefone tenho. Ok. Bota no nome de Deitei Complexo. Vovó, Deitei de deitar Complexo com X. Obrigada, viu? Isso. Qual que é o nome que tá ali? Eu coloquei Deitei Complexo. Isso. Ótimo. Trapa perde o próprio Campo e no 4x4 ainda farpa. Óbvio. Eu tô farrapando o Complexo. Tô farrapando não. Farrapando o Complexo. Farrapando a Lois. Se fosse pra mim farrapar a Lois. Tenho várias coisas pra falar também. Mas eu tô... Trapa. Vocês... Cara, vocês levam muito bagulho. A sério, mano. Mano, converso com o Yuri. Sou amigo do Yuri, do Ghost. Fala com o Tionai as vezes. Mano. Foi farpa de jogo, mano. Esse cara levou pro coração. O problema é dele. Ligou pra nada. Uma extra assistência do jogo. Vamos só... Olha pra mim, olha pra mim, mano. Olha pra mim, o cara comigo. Derrubei aí, otário. Deitei Complexo! Deitei Complexo! Ó, matei Complexo. Tô Complexo aqui. Tropa quer tirar X1. Tô Complexo aqui. Tropa quer tirar X1. Tropa quer tirar X1. Não! Tô brincando! Busqueira da Tropa aí. Deitamos Complexo. Já começamos naquele PIP. Já. Já deitando ele. Mal começou ele, já deitou. Vambora. E o Complexo, por sua vez, desabafou sobre o meme. Olha aí o que ele falou. Deitei Complexo. O cara mandou 10 reais só pra dizer. Deitei Complexo. Porra! Fala pra mandar mais deitei Complexo. Ô, me tu vai ficar rico. Vai, drop. Todo mundo aí coloca deitei Complexo. Na moral. É. E até agora eu não entendi esse... Mano. Eu não entendi esse bagulho de deitei Complexo, tá ligado? Ah, pros cara ainda tem mais 5 V. Isso é ruim ou é bom Complexo? Cara, pra mim é bom porque eu ganho mais foco, entendeu? Mais seguidores. Sim, isso não te humilha. Tu fala deitei Complexo. Não tem nada demais de falar deitei Complexo. É o que tu fala deitei, 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 deitei. Não tem nada demais. É melhor pra... Porque, tipo assim, alguns acham que isso é uma balada psicológica, entendeu? Que eu vou ficar triste, eu vou ficar o cara... Mas, ao contrário, é melhor pra mim, pra mim mais que eu crescer mais meus seguidores. Tá ligado? Tem que ter. Mano, elas não me viram aqui. Eu vou fazer uma boa. Tô franqueadaço. E será que o mesmo está sendo prejudicado de alguma forma com tudo isso? É bom, rapaziada, ó. Tipo assim, no Twitter eu já ganhei 3 mil seguidores ou 4 mil seguidores com isso. Na Twitch eu bati uma 90k de seguidores. No Twitter eu tô com quase 13 mil seguidores, então... As pessoas acham que, tipo assim, vai afetar ele e tal, afetar o psicológico dele. Mas é o contrário, mano. É... Isso vai só me ajudar a crescer nas redes sociais a ficar mais rico, tá ligado? Então eu tô meca com isso, pô. Se eu vou treinar mais já, alguém tá falando de sair do respawn mesmo, mano. Em 4x4. Você era farpudo? Não é questão que eu era farpudo, chat. Eu falava a realidade, mano. Igual eu falo hoje, cara. Já falei pra vocês que eu não tenho raro preso com ninguém, chat. Vou falar o que eu vou falar que tem na mente, cara. Que eu acho certo. Eu não vou me moldar só porque eu sou figura pública. Eu não vou ser outra pessoa diferente. Eu não vou ser meio que duas caras, entende? Eu não sou assim, pô. Você era da God, a torcida da Loscava falando mal que era ruim. Agora sabe desse potencial. Mas é normal ter essa rixa, cara, de torcida. Ai... Mesmo tipo assim, a pessoa pode estar no MVP matando bilhões e trilhões. Tudo, a torcida vai ser ruim ainda, entendeu? É normal, pô. É igual a rixa de futebol, chat. Entendeu? Acho que nem futebol é assim. Acho que é só no Free Fire mesmo, cara. Última NFL batendo uma trave. Era pra gente ter ganho essa NFL passada, que a tropa foi campeã, cara. A gente tava em primeiro até a última partida, chat. Nessa NFL eu matei 18, mano. No final de NFL 5, eu matei 18, chat. 18 ou 19. E pra finalizar, o Zelda aí, manager da Lois, falou o seguinte. Quem é o complexo? Um cara de coração gigantesco e sim, umidade de biço. Ótimo jogador e que está sempre evoluindo no game. Agora farpas no jogo tem mesmo. Mas quem é a pessoa? O que ele tem dentro do game e fora do game? E sim, atrás do PC existem vários leões. Várias pessoas que falam e não fazem nada. Estarei sempre com o complexo e todo o meu time da organização no qual trabalho. Serei escudo e soldado sempre. Pessoalmente não baixe a cabeça, bebê. E agora eu pergunto uma coisa a vocês. Quem você acha que vai levar melhor? Complexo ou Kaique no presencial? Deixa aí abaixo nos comentários. Hoje, 19 horas, tem meu Talk Show com o Racha. Bora saber algumas coisas com ele, hein? Não perde. Valeu!